Eu sou essa gata, baila, baila como camina, camina como baila E tem neguíla então sou nega, ai 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 Hey hey seres humanos, eu sou o Tarik Rocha E sejam bem-vindos para mais um vídeo e eu tô ansioso Pouco tempo atrás, este ano ainda, fiz um react de Anitta Que bateu 10 mil visualizações O react mais famoso do canal, sim, o react mais famoso E estamos aqui com uma música que é uma das minhas favoritas do álbum de Anitta Versions of me Esse álbum tá incrível A Anitta pisou, lacrou, macetou Todas as músicas, your baby Anitta, por favor, faça um clipe com o Khaled Tá todo mundo pedindo E hoje vamos reagir a gata, que eu já vi assim Só pelos spoilers que ela soltou Meu Deus do céu, mulher, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Se você não me conhece, prazer Tarik Rocha Minhas sociais... Redes Minhas redes sociais Passando aí na tela E eu também sou um músico Tenho um álbum de 13 faixas lançado no final de 2021, em dezembro E já saiu o primeiro clipe, de Another Room E vai sair mais um clipe esse mês Então vem muito clipe aí É isso E hoje, no dia que você tá vendo esse vídeo Vai sair um cover de Marina Senna Então tem cover nesse canal Tem música autoral, clipe autoral Muita coisa, remix de brega funk Enfim, um canal muito eclético E vlogs que tô pretendendo voltar a fazer Tags, umas coisas assim Então já se inscreve aí Tá? Não vamos deixar esse YouTube flopar E é isso Vamos lá Gente Ela é a mulher gato no clipe Cês tão entendendo que ela é a mulher gato no clipe? Eu vou tentar não pausar muito, tá? Porque eu gosto de fazer uns comentários técnicos Avaliar a produção, enfim Mas Gente do céu Tô sentindo aí que é um dos clipes da carreira, hein? Ali ao lado de Boys Don't Cry Que recentemente também achei incrível Muito foda Vamos lá Gente E temos a Anitta Loira Temos a Anitta Loira nesse clipe E vem Lacre E ela sendo a mulher gato ali Vamos entender a história que tá por Assim, se passando no clipe Vamos lá Gente, olha essa cena Gostosa para um Caralho Gente Gente Esse clipe assim Você olha Você não reconhece Eu não tô falando isso de forma negativa Mas tipo Você olha Você não reconhece Nossa, Anitta Uma artista brasileira Tá tipo assim Nível de produção do Jaquete Você acha que tipo Ah, é uma artista pop norte-americana Porque, né Os brasileiros têm tendência De achar que tudo que é bom Vem de fora Nunca é exportado daqui Sempre importado Gente, o clipe tá muito lindo E eu só vi 19 segundos Caralho A boina Olha essa bota Eu sou apaixonado por bota Tenho uns sapatos de salto Trator Enfim, eu amo Gente Gente Esses takes dela loira Eu tô apaixonado Solteira Bailando É oficial Esse é um dos meus clipes favoritos De Anitta E olha que eu nem vi um minuto de clipe Meu Deus do céu A coreografia que vai Eu passo a de Anitta Vem aí a parte 2 Por favor, vamos Essa música tem potencial De pegar a number one Tem potencial De ficar ali no topo Anitta Foi indicada na MTV Lá na apresentação Gente Vamos Vamos fazer acontecer Brasil, vamos E o povo que fala Ai, mas só chegou num Porque os fãs brasileiros Não interessa Tá fazendo sucesso internacionalmente E não é problema nenhum E não é ranking falso Se os fãs brasileiros Estarem ajudando Não interessa Não interessa É isso Entendeu? Ai, ai, ai Gente Gente Tá muito lindo Tá muito lindo Patroa, né Patroa Esse clipe tá assim A pura estética Assim De um pop De uma coisa Nossa Sabe Meio sombrio E sensualidade E interpretação E dança Gente É isso que eu falo Na época que eu reagi a envolver Que eu não tenha gostado Eu gostei de envolver Mas eu achei um clipe simples E tal Porque era proposta, né Uma coisa assim Dança só e tal Mas eu falei Que eu gosto muito De ver clipes com histórias Ou com essa dinâmica De troca de cena E esse clipe Este clipe É isso Bailando Gente Gente O perfume Vocês estão entendendo Que ela falou Que ia lançar um perfume E tal Para partes intimas Muita gente cancelou Muita gente Enfim Teve toda uma polêmica Que ela falou Já que gostam de falar tanto Né Vou lançar um perfuminho Para ele Entregando Entregando Eu simplesmente Estou apaixonado E as cenas ali Que ela está assim Loira E todo o contraste O figurino Olha 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 isso Olha isso Correografou Gente Eu estou chocada Bom Não sei o que dizer Aqui para concluir Eu só posso dizer Que eu achei perfeito Um dos melhores Clipes da carreira Tanto Tipo Entregou figurino Entregou beleza Entregou estética Entregou conceito Ai Eu amo essa música Eu estou apaixonada Do clipe Eu não sei nem o que falar Gente Eu não tenho nem muitos Comentários para fazer Fora que toda essa estética Do clipe Nas luzes azul Vermelha Enfim Eu gosto muito Desse contraste Esse LED E as cenas ali Ela tipo Com o cabelo Assim platinado E a luz azul E ela ali no vermelho Moreno Gente Perfeito Perfeito Perfeita Incrível Tudo Tudo Enfim Esse foi o vídeo Desculpa isso Eu falei muito mais Eu amei Eu amei demais Semana que vem E semana Da semana que vem Já Voltem aqui Que vai ter react Das próximas músicas Voltem aqui não Não saia daqui Simplesmente não saia daqui Porque até lá Eu vou lançando outros vídeos Vencover aí Logo eu divulgo a data Do meu próximo clipe Que vai ser de uma música Em português Eu acabei de soltar um clipe aí Há pouquinho tempo De uma música Em inglês E agora vem um clipe Em português E os meus clipes se conectam Enfim E O que eu posso dizer É que tipo assim Ela ainda tá só no comecinho Da carreira internacional Tá um ano Tá tipo assim Há um ano Tá há anos Batalhando nessa carreira internacional Desde o projeto Checkmate Lá em 2017 Assisti os documentários Da Anitta Da carreira dela E tal Made in honor Enfim Assisti os dois documentários Amei Quero já um próximo Viu Anitta Lança aí E É isso Eu achei incrível Torço muito pela carreira dela Internacionalmente Acho que tipo assim Quem não gosta Também tem direito De não gostar Mas eu acho que assim Querer falar mal Querer desmerecer Tipo assim Ai não tá representando O Brasil bem Ótimo bonzão Levanta esse seu rabinho Do sofá Rebole ele Faça uma tatuagem Já que você diz Que é só fazer isso Que faz sucesso E faça Então eu acho muito engraçado Você criticar Uma fórmula de sucesso Ou uma fórmula de trabalho De alguém Se você não faz nada Mas é aquilo né Normalmente Quem tá perdendo tempo Te criticando Nunca vai perder tempo Fazendo o que você faz Então você só recebe Tem uma diferença Entre crítica Tipo assim Que te ajude Construtiva E crítica Só pra te derrubar Mas tipo assim Quem fica perdendo tempo Te criticando E te atacando É porque com certeza Faz menos que você Sabe Com certeza Tá perdendo ali tempo Enquanto você tá trabalhando Fazendo A pessoa tá ali falando mal Porque a pessoa É telespectadora Da sua vida Nossa Dei uma militada No final né Mas enfim É porque eu fico puto Com gente que ataca Que fica Ai porque ela não representa O Brasil Não representa Não sei o que Ah vai pra porra Faz melhor então Levanta a bunda do sofá Vai lá Rebola então Já que é só rebolar E mostrar a bunda Faça Se der certo Ótimo pra você Mas não é só isso Né Se não Todo mundo faria Eu mesmo já teria feito Porque olha O YouTube às vezes Dá uma flopada Que eu fico triste Quase desisto do canal Enfim gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva Fique por aqui Em breve mais reacts Ontem saiu um react De Camilho com Pabllo Vittar Camilho assistiu meu vídeo Comentou Fiquei ai Fiquei muito lisonjeado Pabllo não comentou Mas tudo bem Eu passo esse pano pra Pabllo Que às vezes Ela tá com a agenda lotada Não chegou Não percebeu a notificação ali Porque com certeza Ela é inscrita no meu canal Enfim É isso Fiquem agora com este vídeo Este vídeo E se inscreva Baila como Camila Camila como Camila como Parla E te anexila Com seu narguha Ai 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 Baila De bella no baila Sola Tá buena E nos enamora E con ella Mueve la cola Ai 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 ai